E aí pessoal, olha, eu não queria ser o cara que vai dizer o óbvio, porque vocês já entraram aqui sabendo o título do vídeo, vocês viram o thumbnail, então vocês sabem do que se trata o vídeo, mas SMT5 e Nocturne, meu Deus, literalmente meu Deus, porque se for pra falar sobre SMT e Deus, que seja pra dar uma surra nele, porque meu senhor, eu não tava tão pronto para essa direction como deveria estar, eu tava super esperando que essa direction da Nintendo ia ser sobre Persona 5 Scramble ser localizado, o que eu jamais iria querer agora tão cedo, mas era o que eu estava prevendo, porque a Tokyo Game Show tá chegando aí em setembro, e eu achei, não, eles vão deixar pra falar sobre a SMT5 na Tokyo Game Show, que é o evento do Japão no ano, então, é, eu estava completamente despreparado pra isso, mas eu nunca estive tão feliz por estar errado nessa minha previsão, muito obrigado, a Nintendo acabou de ganhar a E3. Eu já vou começar falando uma coisa que todo mundo vai discordar, porque aparentemente eu sou o cara que fala o que ninguém quer ouvir, e todo mundo acha que tá certo, porque tá discordando de mim, e todo mundo concorda em discordar de mim, então todo mundo tá certo e eu tô errado, mas, se passaram menos de 3 anos, desde que tivemos o primeiro anúncio de SMT5, mesmo assim, centenas... Não, eu diria que milhares de pessoas decidiram começar com um meme ambulante de que SMT5 morreu, ah, SMT5 foi trollagem, ah, SMT5 nunca vai acontecer, ha, 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 bro! Eu não sei quanto tempo você acha que leva pra fazer um jogo, e eu definitivamente não vou me repetir aqui de novo, porque tudo que eu já falei sobre isso tá em outro vídeo, e é esse vídeo aqui, se você quiser ver, você vê, mas a única coisa que eu vou falar resumidamente é... Videogames levam tempo, e é só isso que eu tenho a dizer, mas enfim, vamos direto aos trailers, ou o trailer no caso, que começa já, não só com o título de SMT5, mas também com uma nuvem enorme de Archangels e Angels, que foi uma grande surpresa pra mim, porque eu não esperava que eles fossem usar aquele design pra Angel, Eu tava mais confiante de que eles fossem reaproveitar todos os modelos 3D de Persona 5, porque era o jogo 3D mais atual e com gráfico mais refinado que eles tinham, então faria muito mais sentido eles reaproveitarem aquilo, mas eu não vou negar que eu gostei deles terem usado um modelo novo, terem feito um modelo novo, seguindo o design de SMT2 pra Angel, pro Archangel ficou igual a Persona 5, mas, ainda assim, eu gostei da mudança, não é o meu design de Angel favorita, eu ainda sou mais comprado pelos designs atuais, mas ainda assim, Foi legal, eu gostei da escolha deles, e tem também esse carinha aí, ele pode ser só um creep, um demônio introdutório fraco, que você derrota sem ter muita importância, talvez ele nem sequer esteja no jogo, seja só da cutscene, mas, a minha aposta é que ele seja na real um design base pra alguns dos zimas que você vai esbarrar por aí em uma batalha, como por exemplo em SMT4, que você esbarra em um holograma aleatório super genérico, então você começa uma batalha, não dá pra saber como que vai ser o sistema de Dungeons ainda, ou como você vai vai encontrar um demônio, como vai ser se quer o combate, mas, essa é uma das possibilidades, eu acho, eu não sei, e ali, logo depois, descendo da torre Eiffel no fundo, não, brincadeira gente, eu sei que é a torre de Pisa, Pfff, nós temos Lúcifer, e tudo que ouvimos enquanto ele está descendo é que o seu Deus morreu, a cena fecha, e somos levados a um lugar muito familiar de princípio, a estação de Shinagawa, que caso você não saiba, fica bem pertinho da torre de Tóquio, digo, de Pisa, coincidência, eu acho que não, fora isso, a estação também fica perto da região de Minato, o que confirma sem dúvida alguma, de que teremos o remake de Persona 3 em breve, e de que será canônico, Se você está me conhecendo agora, eu acho que é bom você saber que eu uso um pouquinho de sarcasmo nos meus comentários, não é nada muito grave, só não leva muito a sério, tá legal? Existe uma diferença dessa cena da estação de Shinagawa para que vimos há 3 anos atrás, no primeiro trailer que foi lançado de SMT5, e é a garota, que não está mais nesse novo trailer, ela sumiu, o que aconteceu com ela, eu não sei, talvez ela tenha ido no McDonald's e aproveitar a promoção de 2x15, talvez, mas eu não posso confirmar. Agora, não dá pra dizer se ela ainda vai seguir os padrões dos últimos SMTs, de que tivemos party members e suporte, ao invés de aliados que vão de fato ser jogáveis, como em SMT1 e 2, mas é notável de que ela é importante para o plot da história, e de que é bem próxima ao protagonista até, que por sinal, meu Deus do céu, que pedaço de mau caminho, garotas, tomem cuidado! Talvez a garota seja uma espécie de gatilho para dar a motivação para o protagonista ir em busca de uma rota de law, chaos ou neutro, eu já já vou tocar nesse assunto, mas, e se ela fosse brutalmente assassinada, ou desapareceu, sendo alguém super importante para o nosso cabeça de tigela? Seria muito fácil de usá-la como motivo para fazer ele querer dar uma surra em Deus. Ou... podemos ir para um outro lado completamente oposto, e essa cutscene do primeiro trailer, na verdade, nem sequer exista no jogo final? Acontece que o primeiro trailer que nós vimos foi MUITO ruchado pela Atlus. A Nintendo precisava de um trailer que a Atlus estivesse fazendo de algum jogo para o Switch, para poder anunciar como seu novo exclusivo do console, e que não é coincidência que o primeiro evento de revelação do Nintendo Switch tenha sido com o trailer do S25, e o jogo ter demorado muito tempo depois para ser produzido e continuar tendo informação nova, só prova o que eu estou dizendo. A Atlus entregou um trailer do jeito que dava com os modelos de personagens que eles tinham na época, e seja o que Deus quiser, era o que tinha para hoje. Então, talvez, aquela cena de fato nem sequer exista, e o jogo em si é mais provável de seguir a cutscene que nós vimos nesse primeiro trailer de ontem. Ou então, talvez aquela cena seja de outra rota, o final de uma rota em que tudo dá certo com a garota. Ou então, nada daquilo que eu estou falando é verdade, é tudo uma maluquice, eu posso estar errado, são várias possibilidades. Mas, chances são de que eu estou errado tudo. Quanto à aparência do protagonista, é de tudo no geral, cara, eu achei fantástica. E fazendo um adendo aqui, quanto aos gráficos, vamos pôr o nosso pé no chão, pessoal, por um momento, e concordar que o Switch definitivamente não roda aquilo. Ele não vai conseguir fazer algo tão fiel ao que nós vimos no trailer de ontem. E eu sei que vão ter três gatos pingados falando Mas o Switch tem o The Witcher 3, mano! Você viu como aquilo roda ridículo no Switch? Enfim. Embora o trailer esteja fantástico, aquilo são 100% de cenas pré-renderizadas. É só ver quantos demos tem na tela com aqueles gráficos incríveis e se perguntassem o console como o Switch, aguentaria aquilo. E não, Joãozinho Gameplays, eu não quero saber do seu comentário de 12 parágrafos dizendo que o Switch é tão potente quanto o PS5. O que eu estou tentando dizer é O trailer está lindo, está formidável, mas não espere jogar com aqueles gráficos. E se vocês não acreditam em mim, basta comparar O trailer novo com o trailer antigo. Isso é o que está mais próximo do que teremos de gráficos em game. O que está longe de estar ruim pra mim, mas dá pra ver uma drástica diferença na quantidade de pessoas renderizadas, no shader dos personagens, detalhamento. Sem falar também que eu acho difícil de essa ser a versão final sem downgrade nem nada do tipo. Porque, amigo, tem reflexo demais nesse chão, eu não sei você. Mas enfim, o gráfico está fantástico e eu jamais estarei reclamando dele. Tudo que eu estou fazendo é apontar absolutamente tudo que eu reparo porque eu não consigo ficar um segundo sem falar no Twitter sobre esse jogo. E agora, voltando ao protagonista, o design dele é bem parecido com os personagens de S24. O que não é à toa, já que é uma série que dói, que é o character design do 4 e eu gosto muito do trabalho dele. Porque é impossível eu não sentir que ele tem traços de inspiração no caneco, o que dá um ar muito mais nostálgico e ao mesmo tempo... É novo, porque foi outra pessoa que fez. E por falar em Nocturne, vocês vão me ver falar bastante sobre ele aqui. Assim como o S24, porque os dois foram uma grande inspiração muito forte para o S25 acontecer. Porque foram os dois jogos de maior sucesso para a franquia, então nada mais justo do que eles pegarem esses jogos e tentar recriar algo baseado na sensação que esses dois jogos davam. E foi isso que a Atlus queria com o S25. Mas enfim, quanto a Nocturne, eles estão em uma cena de um deserto, onde fica bem na torre de Tóquio. O que faz você pensar, considerando a geografia do lugar, que aquela cena é alguns momentos depois dele sair da estação. Ou sequer ele nem sequer saiu, e quando ele acordou ele já estava no deserto, seja lá o que aconteceu. Os desastres aconteceram pouco depois daquela cena que nós vimos na estação, no começo do jogo, muito provavelmente. E seguindo as falas, logo depois de Seu Deus Morreu, temos uma sequência de falas dizendo que o mundo foi governado pelo caos e mostrando uma visão de que o caos é, na verdade, o caminho negativo, o que sempre foi assim, mas de um jeito muito mais sutil. Fazendo muita gente pegar o caminho sem sequer saber qual era, até chegar numa parte que já era tarde demais de voltar atrás. Mas essas falas apontam que o jogo talvez vá favorecer o lado LOL, o lado da paz, o lado da paz entre muitas aspas, mas o lado da lei. Considerando que, eu imagino que quem fala isso é o Demon, que desce logo em seguida do céu, dizendo que o futuro ainda está incerto, que depende da vontade do protagonista e tudo mais. O problema é, o futuro não está incerto, o cara chega do céu literalmente depois de matar um Demon com uma luz, o Demon no caos ainda por cima, tem duas luas ali também, WTF? O que eu estou tentando dizer é que ele favorece muito o lado LOL, pelo menos nesse trailer. Não sabemos se vamos ter outro que favorece o lado Chaos, mas talvez eles tenham usado isso pelo hype, o que, pessoalmente, eu acho que eles vão sim focar em fazer você pensar que LOL é o caminho certo a se seguir, devido à tentativa da Atos de tentar tornar essa franquia mais acessível. Ela já está rapando todo mundo quanto a isso. Eles com certeza viram que tornar a Persona mais acessível funcionou muito bem para eles. Então, might as well tentar também fazer a S&P 5 ser mais acessível a todos, e acabar com esses gatekeepers que são ridículos para a comunidade. Então, talvez, eles estejam tentando abordar uma jogada mais clichê, uma história mais clichê com o LOL vencendo Chaos e tudo mais. Mas eu posso falar meu pensamento sobre isso em um outro vídeo, porque eu tenho muitas coisas contra isso também, e eu acho que é melhor eu deixar isso para um vídeo específico. Agora, sobre o Demon que desceu no céu. Mano! Não temos aparência para ele ainda, mas a primeira vez que eu vi, eu podia jurar que ele usava uma máscara. Só que depois dá para ver que ele esconde, na verdade, o rosto no escuro, porque ele está com outra luz. Então, não dá para saber exatamente quem ele é, não dá nem sequer para chutar, mas se eu tivesse que dizer, além do óbvio fato de que ele vai ser mais do que só um Demon comum, eu imagino que ele vai ser um Demon neutro para o protagonista, não algo que vai fazer ele seguir o caminho Neutral, ou o caminho LOL, ou o caminho Chaos, muito menos o caminho Chaos, mas um Demon que seja relevante para a história, que não só forneça os poderes necessários para surrar um Deus, mas também alguém que vai interagir constantemente com o decorrer da nossa jornada, conosco mesmo. E depois do pacto entre o protagonista e o Demon ser formado, temos o logo de SMT5 e a data de lançamento para 2021. E ainda falando daquele meu vídeo que eu mencionei no início, eu disse que a minha aposta era o lançamento do jogo ser em outubro de 2021, o que pode não ser muito diferente do que vai realmente acontecer, considerando que o Nocturne Remastered vai lançar no segundo trimestre do ano e tem data de lançamento anunciada já. Se o SMT5 não tem data, então muito com certeza é num momento mais distante do que isso, não necessariamente em outubro mesmo, mas mais próximo do final do ano, entre os dois últimos trimestres dele. Claro, se não acabar sendo adiado, o que eu pessoalmente acho muito improvável. Bom, isso é tudo que eu posso falar por cima, sem analisar muito frame by frame sobre o trailer. Eu acho que eu nunca fiz isso antes, eu acho que eu nunca vou fazer uma análise frame by frame. Eu falo o que eu vejo, eu falo quando eu tô animado e tudo mais. E eu posso esperar uma coisa. Eu não vou dizer que eu tenho certeza, mas nós temos aí a Tokyo Game Show em setembro, entre os dias 23 e 27. E eu vou chutar aqui que eles vão ter cenas de gameplay de X-Mega 265. Eles não têm mais nada para mostrar sobre qualquer outra coisa. O único lançamento deles é X-Mega 265 e Nocturne. E por falar em Nocturne, eu acho que ele merece um vídeo separado para falar sobre o seu Remastered. E olha, eu tô muito ansioso pra isso. Tanto para falar sobre o Remastered, quanto uma notícia exclusiva aqui pro canal. Quanto a Nocturne. Então, é. Eu vou deixar esse vídeo só para o SMT5 e deixar vocês com esse cliffhanger, com algumas informações, talvez alguma coisa nova aí sobre o Nocturne vai vir no futuro. Quem sabe, não deve demorar muito pra sair. Mas, por enquanto é só, pessoal. Eu tô tão empolgado que eu queria poder postar isso logo em forma de áudio, que se dane a edição. Mas eu vou tentar fazer um vídeo legal, então. É. Bom, até mais. Eu acho que nos veremos muito em breve com uma série completamente legendada e dublada de SMT5 quando lançaram. Então, tchau, tchau.